Mais de 3 milhões de candidatos já fizeram inscrição para a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados em participar do Enem têm até 20 de maio para fazer a inscrição. Os candidatos precisam informar um número de telefone fixo ou celular e cadastrar um endereço eletrônico.